E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com meus vídeos para vocês Esse vídeo vai ser muito bom Olha minha franja Gente, hoje o vídeo vai ser muito legal Eu estou muito feliz mesmo Gente Eu E minha irmã Temos um tiktok Vai lá no Arroba Irmãs Borbas A gente vai fazer um monte de vídeos juntas E no meu canal também Dá like e se inscreve Se eu estou aqui para passar Para comunicar para vocês Deixa eu falar Eu estou muito feliz Ai, velho, juro Pelo amor de Deus Ai, gente Pelo amor de Deus Só para me deixar nervosa Ai, meu Deus, gente Meu coração está batendo assim Deixa eu escrever aqui Olha meu coração, gente Tá vendo? Eu quero comer picado, sabe? Tá vendo? Tá vendo? Por cima Tá certo Gente, então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado bastante Se inscreve no canal Tchau